E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World. O título deve ser alguma coisa como DCS World F-15C Águia Reabastecimento Aéreo. É, reabastecimento aéreo no F-15. Eu nem pilotava o F-15, muito menos reabastecer. Como eu vi que tinha oportunidade, eu peguei. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos pegar a missão Mapa de Nevada. Eu vou contar a historinha. Eu coloquei um avião tanque aqui. Tem o AWAC aqui só para encher o saque no rádio e alguns detalhes no reabastecimento. É, vou levar só um tanque externo. O F-15 com tanque interno cheio dá 13.400 alguma coisas libras de combustível. 13.400 e pouco. Se eu colocar um tanque externo, vai para 17.500 e pouco. Então eu vou reduzir aqui como se não tivesse carregando combustível no tanque ali. 13.400, 13.000. Beleza. Vou contar a historinha como é que vai ser. É, para localizar o avião tanque, é, o AWAC a princípio lhe dá vetor através de Buzai. Eu não me lembro de ter feito nenhum vídeo sobre Buzai do F-15. Então vamos fazer da maneira mais simples. Vamos colocar um avião tanque numa rota aqui. Vamos voar e vamos localizar ele no visual. Copiou? Vai ser facinho aqui, pessoal. Eu já fiz um pré-teste aqui. Porque o objetivo aqui é mostrar para vocês a aproximação e as dificuldades para conectar ele. Copiou? Bora lá. Lembre-se bem, eu vou colocar 17.500 libras. Só que o avião tanque, ele não avisa quando você enche o tanque. É, tem isso aqui também. Por isso, bora lá. Vou ver se eu passo essa informação durante a missão. Let's fly. Vamos voar. Beleza, beleza. Já estamos dentro da aeronave, pessoal. Vou ter de decolar rapidinho aqui, que senão eu perco a, o trajeto do avião tanque ali. Let's fly. Vamos voar, vamos voar. Rapidinho aqui, pessoal. Vamos decolar. Vamos subir para 20.000 pés. O avião tanque deve estar por aqui, filho. Acredito eu, né? Ah, já vi ele, já vi ele. Ele tá à minha direita ali, pessoal. Não vai dar para eu mostrar para vocês com o mouse aqui agora, porque tem que configurar um comando só para o mouse aqui. É, foda. Pilotar esses modelos aqui antigamente era complicado, filho. Eu tô vendo só um pontinho preto ali, que vai estar na frente do meu HUD aqui. Eu tô alinhando. Vou dar uma freadinha aqui, que não é bobo, né? Olha lá, ó. A posição de visualizar é ruim demais, filho. Rádio aberto. Agora é aquele esqueminha, pessoal. Manete, ó. Ajustando. Eu fiz um pré-teste aqui. Quando você tá conectado, os ajustes do F15 é o mínimo possível. É, eu falei que o cara ia encher o saco, tá enchendo o saco mesmo, filho. Aquele negócio. Devagar e sempre agora. Vamos ver se ele libera. Não liberou. Mais perto. Vou dar uma trimada aqui. O alinhamento é um pouco para o lado direito. Não é no centro não, viu? Se você observar, quando ele estiver conectado ali, você vai ver a posição do HUD em relação à aeronave. Que eu esqueci. Aqui não tem jeito de mostrar com o mouse. E nem dá pausa. F1. Opa, liberou, liberou. Bora lá. Liberou? Liberou. Deixa eu só... Chegar mais para frente aqui, pessoal. Lembre-se bem, a palavra red aqui do lado esquerdo vai apagar quando ele conectar. E quando ele estiver ligado, é porque desconectou. Bora lá. Alinha o centro do HUD na lateral da aeronave, do lado direito. A posição que eu achei melhor para ver as luzes de orientação é essa aqui, ó. Bem no limite. Dá para ver? Dá para ver as luzes lá e a luz do red aqui, ó. Vamos trimar, não tem problema. Pode trimar aí devagarzinho. Lembre-se bem, o alinhamento do HUD é do lado direito ali, ó. As luzes lá, está vendo? Esquece a sonda. Não existe isso de olhar para a sonda aqui, não, filho. Aí que você não conecta mesmo. Quando conectar, ele avisa. Copiou, Faria? As luzes lá, ó. Esquerda e direita, quase. Um pouquinho para cima. Para frente. Pegou, pegou. Está vendo as luzes lá? O ajuste aqui é o mínimo possível, viu? Não é igual ao F-18 que você fica com a mão para frente e para trás, para frente e para trás, não. É que essa aeronave não é muito modelada, né? É bem provável que ele vai desconectar várias vezes, pessoal. Eu só fiz alguns testes aqui e resolvi postar o vídeo. E aqui, não avisa que eu não encho o tanque, viu? Toda vez que ele desconectar, você olha lá, você lê quanto de combustível ainda falta. O resto é aquele velho esqueminha de sempre. Não tenha pressa aqui, parceiro. Você está aqui só para isso. E como eu falei, cria um piloto só para fazer teste, que é bem provável que você vai bater no avião tanque. Aí o seu livro de horas fica bonitinho, hein? Foi o que eu fiz aqui, viu? Que é bem provável que eu vou bater nele durante os revs. Aí, ó, desconectou. Desconectou, desconectou. Olha lá, estou com 14,900. Vamos voltar de novo. Vamos voltar de novo, não tem problema não. Nós estamos aqui só para isso. Tem de colocar 17,500 e pouco. Bora lá de novo. 14, 15 e 16. Vamos ver se a gente consegue terminar de encher agora. Não é fácil não, viu? Eu achei que a posição do A10 era horrível. Esse aqui é pior ainda, viu? A posição de régua aqui para você ver as luzes de navegação ali é horrível. Só que tem gente que dá azul, né? Aí não vale, né, pessoal? Aí não vale, né? Para a frente. Vamos voltar, vamos voltar Vamos subir A linha mais para a direita A altura está certa Um pouquinho para frente É, a vida não é fácil aqui não Olha lá, a luz está para frente, você tem que ir para trás A luz da direita Então o certo é, sai tudo e entra de novo É, F-Kiz, olha lá, quase que ele deu quando eu estava saindo Estou indo, Benzinho, estou indo, estou indo, estou indo Calma A vida aqui não é fácil não Beleza, agora eu vou fazer as famosas curvas dele Não tem problema não Enquanto ele está fazendo curva, a gente está conectando Aqui é o negócio, você vira, piloto Esqueceu das aulinhas lá na academia? Boa informação, basicamente é isso Isso quando você tem visão privilegiada Aqui não estou vendo bolufa nenhuma Ah, por que ele deixou a luz desligada? Pera aí, pera aí Só vê esse rádio aqui Ai, ai, ai Ainda tem isso, tem que ficar de olho no rádio Porque toda hora ele desabilita A conexão Não tem problema não Aí vocês pegam o macete aí Quem gosta de Moemir é esse aqui, ó Ih, travou, Fih O que é isso? Vai, pega Estou vendo luz verde para tudo que é lado lá, Fih Estou conversando demais, né? A altura Pegou, pegou, pegou Olha lá, desconectou A luz red Problema não, a gente está aqui só para isso Eu acho que eu estou alto demais Só um pouquinho para baixo Pegou Falei que a posição é ruim Ainda tem esse cara enchendo o saco no rádio Falei que ele estava ali só para encher o saco Deixa eu chegar um pouquinho para trás Soltou, soltou Não tem problema não Olha lá 15 e alguma coisa Nossa senhora Que suadeira, Fih Quando chegar o F15 e a strike aqui Eu quero ver se esse treino vai melhorar, Fih Pelo menos a visibilidade Espero que melhore Deixa eu ver o rádio aqui Sabe como é que é, né? Está liberado Pode ir Estou com 15 16 e 17 Vamos ver se a gente enche o tanque agora Lembre-se bem Opa, pegou, pegou Pegou sim Na minha ótica, né? Um pouquinho para frente Vamos ver se a gente mantém aqui Abaixa a cabeça Não precisa fazer muita correção aqui, não Eu não sei porquê Eu não sei se é o meu controle Se é o jeito da aeronave voar, viu? Tanto é que eu estou mexendo no mancha aqui Só alguns milímetros Estou tentando ver as luzes lá Agora sim Agora ficou suave Já, já ele vai saltar de novo Aí deve dar os 17 Rapaz, essa posição do Revo, do F-15 É desconfortável demais E eu achei que a do A-10 era horrível Esse aqui ganhou de todos Agora eu sei porquê que eu não tinha essa aeronave Posso é para dar tiro Ó, filho Acho que agora enche o tanque Quando ele falar que desconecta A gente olha de novo lá no marcador de combustível Tem de dar 17 e alguma coisa Para mim já está bom F-15C Aqui no DCS Fazendo reabastecimento aéreo Ou tentando, né? Vai encher não? Não posso nem olhar lá no medidor de combustível Como eu falei Ele não avisa quando enche o tanque aqui Pode ser do módulo, né? Na configuração do Na configuração do rádio não é não, viu? Com certeza já deu 17 Como ele não falar nada Eu vou ficar aqui até ele desconectar Vamos chegar um pouquinho para frente Olha lá, soltou Pera aí Olha lá, já deu 17,500 Deixa eu ver Olha lá Pera aí, só avisar para ele Abortar Deu para pegar aí, pessoal? Ctrl mais air, fecha o bocal Beleza Fizemos um ré Ai, ai, ai F-15 Deu para pegar aí, pessoal? Ixi Eu estou olhando aqui no marcador ali Parece que deu 20 minutos Aí é sacanagem 20 minutos para fazer Localizar a aeronave e fazer o ré Vou ter Ainda bem que tem a edição do vídeo Vou cortar tudo que não precisar Até a conexão Espero que o vídeo tenha sido útil, pessoal Lembre-se bem Esse aqui não é um tutorial, viu? Esse aqui é só para mostrar Que é possível fazer Reabastecimento aérea com F-15 Ele é um modo baratinho Qualquer um compra ele Espero que o vídeo tenha sido útil Naquele esqueminha, pessoal Não esquece de dar o joinha no vídeo E, principalmente, não esquece De compartilhar o vídeo Senão o YouTube não notifica vocês Valeu! Fui! Let's fly!